Ela achou meu cabelo engraçado Eu falei, vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Vou fazer de tudo que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Eu vou falar com isso Você se não me, quem vai fazer você feliz? Eu queria amar Assim, assim, se não eu, quem vai fazer você Eu tenho eu, quem vai fazer toda a vida Aqui estou Jan Ruh Bem, vai fazer isso